A notícia que ganhou o mundo nessa semana é sem dúvida do dinheiro encontrado nas nádegas de um senador. Não faltam memes sobre o assunto, né? Mas o caso é sério, foi bater no Supremo Tribunal Federal e a gente fala com o Tatuzinho agora qual foi a determinação do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, sobre o caso do senador do DEM, Chico Rodrigues, flagrado durante uma operação da Polícia Federal em Roraima. Tatuzinho é você que vai responder. O que o ministro Barroso disse? Oi, Neila, boa tarde para você mais uma vez. Pois é, essa história da cueca tem dado o que falar, como você disse muito bem, não só no estado de Roraima, região norte do Brasil, no país, mas também no mundo, porque viralizou nas redes sociais, virou questão de memes, foram diversos memes, estão aí sendo divulgados nas redes sociais, a situação de Chico Rodrigues, o Democratas, lá do estado de Roraima. O senador, que até então era vice-líder do governo no Congresso, ele foi aí, houve uma operação da PF, né? Operação Desvi de 19, o qual encontrou na cueca dele cerca de R$ 17.900. Nessa história toda, o Supremo Federal pediu o afastamento por 90 dias do senador, das funções dele no Congresso. Mas só que essa decisão, segundo o Barroso, cabe ao Senado decidir por meio do Conselho de Ética. É o que a gente vai ver agora, entender um pouco, numa matéria aqui no SBT Brasília. Vamos ver. A decisão do ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, veio depois da operação da Polícia Federal para investigar se houve desvio do dinheiro de uma emenda parlamentar destinada ao combate à pandemia da Covid-19 em Roraima. Na casa do senador Chico Rodrigues, policiais encontraram mais de R$ 40 mil no cofre e outros R$ 30 mil no corpo do parlamentar, conforme descrito na decisão de Barroso. O afastamento por 90 dias tem o objetivo de evitar que o parlamentar use o cargo para dificultar as investigações ou ainda que continue cometendo crimes. A decisão final caberá ao Senado. Chico Rodrigues também não poderá ter nenhum contato com outros investigados. Na próxima segunda-feira, senadores vão pedir a cassação do mandato do parlamentar. A sua conduta é incompatível com a ética e com o decoro parlamentar. Além de comprometer a imagem do senador, compromete também a imagem do Senado Federal. Em 2005, um assessor do deputado José Guimarães, do PT, também foi flagrado escondendo R$ 100 mil na cueca num aeroporto. Chico Rodrigues está no primeiro mandato de senador por Roraima. Ele faz parte da comissão mista do Congresso, que fiscaliza o uso de dinheiro voltado para o combate à pandemia. Já foi deputado federal e governador do Estado. Agora não vai aparecer um amigo para defender ele. Não vai, não vai ter um amigo. Tatuzinho, meu querido, me desculpa, mas eu preciso te corrigir. Não foram encontrados R$ 17.500 na cueca. R$ 17.500 foi na primeira revista. Mas, numa apuração mais minuciosa, R$ 30 mil na cueca. Devia ter compartimentos, bolsos, para esse dinheiro estar bem guardado. Mas como é que a Polícia Federal chegou na cueca dele? Neila, eu vou aumentar esse número aí um pouco, viu? Foi para R$ 33 mil no corpo, nas partes íntimas. Por quê? Os policiais, assim que chegaram para cumprir o mandado de busca e apreensão, determinada aí pelo Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, na casa do senador Chico Rodrigues, do Democratas, em Boa Vista, capital do estado de Roraima, os policiais, assim que chegaram, o senador pediu para ir ao banheiro. Ele estava de pijama, uma bermudinha azul e uma camisa amarela. Ao ir até o banheiro, o delegado foi acompanhando o senador Chico Rodrigues. Só que na hora que ele saiu, veio algo meio estranho. O delegado notou que a traseira do senador estava meio abarruada, meio cheia. Foi aí que começou uma busca, uma busca no senador, uma situação constrangedora, mas o policial teve por isso, que é o papel dele ali na hora. Foi aí que os policiais encontraram um montante na parte da cueca, outro montante nele estava ali na parte íntima do senador, na traseira do senador, para ser mais educado, falar assim, que é hora de almoço, em respeito ao nosso telespectador. E aí, dando mais buscas, foram encontrados mais dinheiro. A situação nele, segundo informações, inclusive, nós tivemos acesso, lendo depoimentos da polícia, o que o senador disse, e também a escrita da Polícia Federal, a situação que foram... Vídeos foram feitos, principalmente na hora da abordagem das buscas na cueca do senador. A situação é tão complicada, tão íntima, que fica até difícil, os policiais não puderam divulgar esses vídeos por conta de respeito. Mas, volta a reforçar, que a situação dos policiais encontraram esse dinheiro, situação complicada, porque tinha dinheiro, inclusive, lá na parte íntima do senador. E aí, o que ele diz, simplesmente, é que acredita na justiça do homem, na justiça divina, e que confia no trabalho da Polícia Federal, e que vai provar tudo isso de forma isenta e tranquila, de que não é culpado de ter guardado esse dinheiro dentro da cueca, viu, Leila? Tatuzinho, eu vou usar uma frase sua, contra fatos não há argumentos. Pode acreditar em qualquer justiça, não tem como negar, o vídeo foi feito, é constrangedor. E é muito difícil não fazer piada com essa história, porque tudo vira piada nesse assunto. Mas a gente vai manter a seriedade... Leila! Oi! Quer novidade do caso? Claro! Caso o senador Chico Rodrigues seja afastado de forma definitiva das funções dele no Senado, sabe quem que assina a vaga dele como suplente? Quem? O filho dele, o empresário Arthur Rodrigues, de 41 anos, é quem assume automaticamente a vaga do pai no Senado Federal até 2026, viu, Leila? Tá tudo em casa, então, Tatuzinho, esse é o nosso Brasil, essa é a nossa República. Obrigada pelas informações, amigas.